Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar de quem, gente? Amanda Maria e Juliane Jokowski. Pois é, estamos vendo, né, gente, inúmeras influenciadoras fazendo suas doações, fazendo suas ações para conseguir arrecadar o máximo número de dinheiro para poder fazer doações lá para o Rio Grande do Sul. Mas a Juliane Jokowski não mostrou nada até agora, gente, não. E aí ela já foi questionada, né, se ela já deu aquela ajudinha básica como influenciadora. Porque é o seguinte, gente, as pessoas podem até não tirar do seu bolso ou podem nem mesmo, né, fazer nenhuma ação para conseguir aí suprimentos para o Rio Grande do Sul. Mas toda a questão é que a pessoa tem ali seus números de seguidores e com isso pode conseguir sim, gente, muita visibilidade para o lugar que está precisando. Mas a Juliane disse que fez, gente, fez sim as doações e tudo mais, mas que é o seguinte, já faz tempo que ela não mostra aí as boas ações que ela faz, porque ela não acha necessário. Bom, gente, tem aquela máxima, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas nessa ocasião em que muitos influenciadores se juntaram um com o outro, inclusive divulgaram o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, essa situação é diferente, né, gente, porque sim, divulgar nesse caso, mostrar o que você está fazendo nesse caso, é sim uma forma de influenciar para o bem outras pessoas. Mas, segundo a Juliane, ela já fez aí a boa ação, né, já falou sobre o assunto, já divulgou no perfil dela, mas é aquilo, ninguém viu, né, gente? Gente, ninguém está vendo a mulher fazer mais nada, enquanto inúmeros aí influenciadores, né, sejam eles de plataforma de jogos, coisa que eu não sou a favor, tá, gente? Seja pessoas aí que infelizmente já fizeram algo que não agradou ao público, todos esses estão engajados para um bem maior, que é aí, né, ajudar os desabrigados, pessoas que estão sem nada lá no Rio Grande do Sul, né? Falando de Amanda Maria, gente, olha, a mulher sumiu pela milésima vez, por que que eu falo isso, gente? Porque não é a primeira vez que a Amanda some, né, quem lembra aí, gente, há uns meses atrás que ela sumiu, parece que dois, três meses, e também sumiu do Instagram? Pois é, gente, no YouTube, no canal dela, né, já está um mês sem postar vídeo, é. Aí no Instagram, gente, eu não sei bem, hoje eu entrei, ontem também entrei no Instagram dela, e realmente ela sumiu aí esses dois dias, aí eu não sei se algo aconteceu, ou se ela está dando aquele off mesmo nas redes sociais, pois é, porque uma vez atrás aí ela disse que estava meio que tendo um detox de redes sociais, né, gente? E olha que ela não é aquela pessoa muito engajada, imagina se fosse, imagina se realmente ela tivesse inúmeros trabalhos aí com a internet para poder entregar, pois é, gente, mas é aquilo, né, quando precisar, ela volta. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês, gente, deixe aqui nos comentários, e até o próximo vídeo.